Então eu vou fazer um vídeo hoje falando sobre os esteróis do jiu-jitsu, minha opinião, tá bom? Muitas pessoas acham que o anabolizante por te deixar forte vai te deixar melhor no jiu-jitsu Eu acho um grande equívoco, porque imagina, beleza, ele vai te dar força e muitas vezes a tua força Você vai conseguir algumas lutas no jiu-jitsu pela força bruta, mas se realmente você precisar de uma técnica O esteróis não ensina a técnica, a técnica você só está aí treinando, é aperfeiçoando com o tempo Então eu acho que isso é coisa muito de momento, beleza, pode te deixar forte, vai te deixar com mais força que o demais Mas tipo, quando prevalecer a técnica, precisar da técnica, você às vezes não vai ter se você não treinar a técnica, tá ligado? Bom, se um cara usa esteróis e ainda treina bem a técnica e tudo, ele vai ter um desempenho bem melhor Mas é uma coisa a curto prazo, entendeu pessoal? E isso traz muito malefício para o seu corpo, entendeu? Imagina, beleza, você vai passar um de dois anos forte, tomando essas paradas, mas tem hora que o seu corpo vai cobrar Então realmente eu acho que dá para ter outras valências, entendeu? Tipo, tentar treinar mais, tipo uma preparação de força, para tu ganhar força, você precisa usar essas paradas, entendeu? Porque aquela polêmica, os pessoal falam muito dos lutadores que são natural, dos lutadores que usam essas paradas Está tendo uma polêmica aí, vocês estão ligados, né? Que é a polêmica, não vou falar o nome de ninguém, mas quem é do meio de justiça aí sabe Entre alguns americanos aí estão, não sei em que mundo, estão com uma divergência, né? Dizendo que ganha com um puro, que um puro ganha com todo mundo, menos anabolizado, entendeu? Mas tipo, é uma coisa que tipo, eu não tomaria, tá ligado? Desde o tempo que eu já comecei a treinar, não tanto na academia de jiu-jitsu, mas na musculação Eu já recebi propostas de tomar essas paradas, mas não quis Muitas pessoas se engrandecem por pensar que é uma coisa que gosta de dar força e tal Mas prejudica muito, entendeu? É uma coisa que a longo prazo vai prejudicar muito, então eu não recomendo você tomar E também muitas pessoas acham, ah, pô, eu perdi um campeonato, vou tomar esteiro, vou ficar forte, vou chegar, não vou ganhar Cara, muitas vezes você só perde, realmente que você não está treinando bem, tá ligado? Não está se esforçando bem e acaba não tendo resultado bom Mas o anabolizado em si não vai te deixar bom no jiu-jitsu Se você tem esse pensamento, você está redondamente enganado Porque jiu-jitsu não é só força Lógico, força, igual eu falei, força é uma das valências que ajudam no jiu-jitsu Mas quando você precisar da técnica e outras valências que o esteroide não ajuda Você vai sentir falta se você não treinar, entendeu? Então é uma coisa bastante polêmica, mas a meu ver eu não acho legal nenhum prato que eu não ia tomar Porque a pessoa fala, ah, mas tudo é a dosagem Cara, mesmo assim é uma coisa que a meu ver agride muito o corpo E vai te deixar forte, vai, mas foi uma coisa que não compensa Passar dois anos bom agora e depois não aguentar mais treinar Não ter mais condições por alguma doença, alguma coisa relacionada ao uso, entendeu? Mas assim, cada pessoa faz o que quer Mas a meu ver eu não acho interessante Porque é uma coisa que vai te deixar Vai trazer mais malefícios do que benefícios para a tua saúde Então, na minha opinião, eu não acho legal usar nenhum tipo de esteroide Para aumentar o desempenho Porque muitas vezes não tem essa diferença toda, entendeu? Os jiu-jitsu são muitas valências, são sem a força, igual eu falei Você precisa ser flexível, ter resistência, ter técnica Aí também tem força Mas é só uma valência, é uma das valências que o esteroide ajuda Ele não ajuda, ele não te ensina a técnica, entendeu? Então é uma coisa que a meu ver não traz muito benefício Sérgio pessoal, então deixa a tua opinião aí nos comentários embaixo O que você acha dessa polêmica Vamos debater, também todas as minhas redes sociais Está aqui na descrição, vai lá dar uma moral Não se esquece de se inscrever no canal, é muito importante Ativar o sininho, toda vez que eu postar um vídeo você recebeu a notificação Também deixa o like, muito importante para mim Também tem os patrocinadores que ajudam no canal, está aqui na descrição Vai lá dar uma moral para eles, fortalece eles lá Então você me ajudando também É isso aí galera, tamo junto Os O que você acha dessa polêmica?